Olá pessoal, eu sou o Taka do canal Takasumeragi, que é o seu canal de mangás, artbooks, databooks e figuras importadas do Japão, também tenho algumas entrevistas, o meu Instagram é o arroba Takasumeragi, todo dia com uma capa de mangá diferente para vocês lá, e hoje eu vou fazer para vocês um unboxing especial de 500 inscritos, mas por que esse unboxing é especial? Porque vai ser o maior unboxing que eu fiz em todos esses anos aqui no YouTube e também na minha coleção, e quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, que sempre curtem aqui os vídeos, que está lá no Instagram comigo comentando as fotos e os vídeos, muito obrigado de coração, já passei de 500 inscritos, e vou comemorar esse número fazendo esse unboxing especial para vocês, mas antes eu gostaria de pedir a vocês que seguissem os parceiros do canal, que são o arroba Lendo em Quadros, arroba Super Campeões BR, arroba Made Mangá e arroba Reino do Mangá, todos eles no Instagram, e após a vinheta vocês vão ficar com o unboxing especial Vou mostrar aqui para vocês o tamanho da caixa, vou pegar aqui uma visão panorâmica da caixa para vocês, é gigante, não repara aí a bagunça do meu quarto, a caixa veio do Shopee, diretamente do Rio de Janeiro, com uma quantidade boa de mangá, aqui como sempre eu colo alguns personagens aqui para ficar na frente do meu endereço, eu vou começar abrindo aqui, vai dar um trabalhão para abrir isso, mas o importante é mostrar a vocês o que tem dentro, Então, vamos lá, 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 Já consegui pelo menos abrir uma parte aqui, tá pesado, acabei girando aqui a caixa para tentar cortar do outro lado que está melhor, deixa eu afastar aqui para não cortar o Tsubasa é uma caixa gigante, nunca tenho recebido uma caixa tão grande assim mas como é para comemorar com vocês esse número de inscritos tá até difícil de conseguir filmar a caixa, vou mostrar no caso parte por parte né da caixa sendo aberta pronto, pelo menos consegui tirar o papel eu até deixei na thumb do vídeo uma dica de qual mangá, aposto que quem sabe japonês já deve ter desconfiado qual era o mangaká pelo nome que está na Thumbnail tá bem complicadinho aqui de cortar quer que enfim uma parte se foi opa já deu para ver acho que deu para alguém que tem um olho vivo já deve ter visto já opa eu acho que já dá para ver já qual é deixa eu ver se para de balançar aqui que está balançando muito cara tá complicado viu deixa eu ajeitar aqui acho que já dá para ver já deixa eu ajeitar aqui acho que já dá para ver já opa é uma série bem famosa não só aqui no brasil mas no mundo inteiro opa opa eu acho que já dá para adivinhar ah não tem mais como fazer mistério aqui aqui está a coleção de mangás e para quem ainda não tem a mínima ideia a coleção é de Inuyasha que é uma coleção longa conta com 56 volumes mas por incrível que pareça eu só consegui 55 falta um volume para completar a coleção e no mesmo dia já comprei também na fono mag o volume que faltava que é o volume 55 e vou fazer um unboxing especial para vocês no instagram aqui está o volume 9 de Inuyasha o volume 10 o volume 10 o volume 11 o volume 12 o volume 12 o 13 o 14 o 15 e o 16 os mangás estão em boas condições tem uma ilustração especial assim na orelha do mangá tem na parte de trás também e para quem não sabe vai sair pela JBC esse mangá só Deus sabe eu não aguentei esperar e acabei comprando na Shopee como falei anteriormente cada edição saiu mais ou menos a 16 e 50 16 e 70 foi um achado eu sempre quis comprar a coleção inteira de Inuyasha mas pelo Bahia o valor dava muito alto dava mais ou menos aqui temos R$ 1.200 R$ 1.300 aqui está o volume 23 o volume 4 aqui está tudo misturado gente eu não estou separando por ordem não aqui está o volume 5 que é raro aqui no Brasil volume 1 volume 2 volume 2 até apareceu para mim recentemente a edição da JBC aquela primeira que saiu e não ia achar completo mas uma encadernação horrível acredito que tenha saído em 2002 acabei desistindo de comprar porque é péssima a encadernação aqui está o volume 25 volume 26 volume 27 volume 28 29 30 31 32 eu estou tentando mostrar o mais rápido possível para o vídeo não ficar tão longo não ficar meio chato deixa eu só afastar aqui um pouco e voltando do que eu estava dizendo eu acabei pegando a versão tanco mesmo simples pelos desenhos que tem na orelha da sobrecapa e por causa do desenho que tem atrás também apesar que acredito que a edição da JBC vai ser uma edição top já que vai ser baseada no Wideband que tem as ilustrações inéditas também esse é o volume 17 o 18 e o 19 20 21 22 e eu prefiro muito pegar a coleção fechada ou quase fechada como é nesse caso faltando apenas um volume do que ficar esperando comprando anos e anos e eu não sei quanto vai ser o valor da edição da JBC acredito que vai ser um pouquinho salgado porque é a versão Wide então eu preferi investir nessa tanco mesmo aqui está o volume 5 6 7 8 24 24 aqui cada ilustração top que tem em cada volume vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu sou muito fã da Romico queria ter todas as obras delas aqui na minha coleção e ela é uma máquina de desenhar ela não para de desenhar nunca acho que desde 1970 que ela não para de desenhar aqui está o volume 39 o volume 40 30 36 37 38 33 34 35 depois eu vou juntar tudo no final do vídeo e mostrar para vocês se está tudo certinho mesmo a quantidade porque está misturado porque está misturado e volto no formato da Romico ela começou a desenhar em 1996 no mesmo ano que ela terminou Rama para você ver a loucura que é essa mulher 49 e 50 dei uma esvaziada aqui porque os mangás já estavam chegando na câmara aqui está o volume 51 52 53 54 e o último o 56 o 55 é que eu vou fazer o unboxing já está aqui já na embalagem vou fazer o unboxing para vocês mas no Instagram aqui está top até o traço da Romico está diferente já né o último volume acho que deve ter saído mais ou menos em 2009 acho que mais ou menos isso 2009 2010 acho que o mesmo ano quando ela terminou o antepadre gospel aqui está o volume 41 42 43 44 45 45 46 esse aqui tem o óbvio 47 tem até falando de Urusei Yatsura 48 48 tá aqui o Seishomaru na capa e chegou o momento que eu mostro para vocês as lombadas aqui está do 1 até o 28 todas as lombadas todas as lombadas tem uma faixa dourada com o nome da Romico Takahashi e em cima tem um como se fosse uma carinha de Inuyashikagomi que vai alternando a cada volume aqui falta o 55 que eu não tirei do envelope ainda né que chegou da Fonomag que eu vou mostrar para vocês no Instagram não esqueçam e está feito aqui o unboxing especial de 500 inscritos muito obrigado a vocês que assistiram até aqui espero futuramente estar fazendo um unboxing especial de mil inscritos vamos lá vamos conseguir chegar nesse número aqui está para vocês um close aqui nas lombadas para fechar com chave de ouro muito obrigado para você que assistiu até aqui Inuyashikagomi realmente vale a pena se você puder pegar a edição da JVC pegue ou até em japonês mesmo se tiver disponível pegue porque é muito bom e eu já vou terminando por aqui pessoal até o próximo vídeo Matané 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 Matané